Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar a tag chegando no YouTube E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem pro mundo da Lari A tag funciona assim, eu tenho que responder 15 perguntas de um questionário Falando porque eu decidi começar a gravar vídeos no YouTube O que eu pretendo fazer daqui pra frente e o que eu já estou fazendo Vamos começar? A primeira pergunta é Quando você decidiu que ia começar a gravar vídeos para o YouTube? Ah, eu decidi porque eu assisto muitos canais no YouTube E eu gosto de assistir, então eu decidi parar de assistir um pouco os canais E fazer o meu próprio canal Segunda pergunta Como escolheu o nome para o canal? Ah, primeiro eu coloquei o meu nome mesmo Mas depois eu... Vem na minha cabeça, mandou o da Lari E eu achei que super combinou porque eu vou estar falando coisas que eu faço no meu dia a dia Então é o meu mundo Terceira pergunta Contou para a família e amigos que tinham o canal? Ou manteve em segredo? Quando eu fui gravar o meu trailer e o meu primeiro vídeo estava em segredo Só eu e minha mãe sabia Só que depois eu espalhei para a família inteira, para os amigos Para eles também me ajudar a divulgar o canal Quarta pergunta Que tipos de vídeos você costuma gravar? No momento eu estou gravando mais tags, desafios e eu já fiz um review de um brinquedo meu Só que daqui para frente eu pretendo gravar mais coisas Tipo meus passeios, sobre diversões, coleções, várias coisas Quinta pergunta Você precisou investir no seu canal? Tipo câmeras, microfones, tripé e etc? No momento ainda não Eu estou usando o celular e máquina de tirar de foto mesmo para gravar Sexta pergunta Qual editor você usa? Eu uso o Move Make, que é um programa que já vem no Windows E é minha mãe que edita no caso Sétima pergunta Por que você acha que as pessoas devem assistir seu canal? Faça sua propaganda Ah, eu acho que elas devem assistir meu canal porque é uma coisa diferente Eu não gravo sozinha Eu sempre estou gravando com meus familiares, meus amigos Já gravei com a minha mãe, com meu pai E é diferente porque todos os canais que eu assisto é só a dona do canal que grava sozinha Faça sua propaganda Vem comigo Vem pro mundo da Lari Assista os meus vídeos Oitava pergunta Quantos inscritos você tem no momento? No momento eu estou com 26 inscritos É pouco porque eu sou novata Mas acho que tem menos de 15 dias que eu comecei a fazer o canal Então pra mim já é bastante Décima pergunta Qual a sua maior dificuldade na hora de gravar os vídeos? A maior dificuldade é falar alto Porque eu começo falando alto Mas daqui a pouco eu vou falando baixinho E eu tenho que falar alto Porque senão vocês não conseguem escutar direito Décima primeira pergunta Às vezes tem vontade de abandonar o canal? Ou você é persistente? Eu já pensei em abandonar Mas eu não penso mais Eu sou persistente Mas eu já pensei em abandonar sim Décima segunda pergunta Como faz a divulgação do seu canal? A divulgação eu publico no Facebook, no Instagram E vou passando nos grupos do WhatsApp E vou pedindo pra todos os meus colegas e familiares E divulgando pros amigos que gostam de assistir canais no YouTube Décima terceira pergunta Já ganho algum dinheiro com o seu canal? Não, ainda não ganho E eu não sei nem como Tem como ganhar dinheiro fazendo canal no YouTube Mas eu ainda não ganho Décima quarta pergunta Você tem blog? Se não, pensa em ter? Eu ainda não tenho blog E eu ainda não pensei em ter E eu acho que se eu tiver um blog Vai ser bem lá pra frente Décima quinta pergunta E última Dê uma dica para quem deseja começar no YouTube Ah, eu acho que você precisa de ter força de vontade pra fazer De criatividade E ideias pra poder gravar os vídeos E só ter a câmera E depois postar no YouTube Então, gente, foi isso Eu espero que vocês tenham gostado da tag Chegando no YouTube Se gostou Dá um like Se inscreva no canal E deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Até os próximos vídeos Tchau